Olá, eu sou o Walbaga, o Infinitamente Prolongado, e hoje eu trago as notícias. O antigo âncora desse telejornal era um idiota. E esta foi a primeira notícia. Eu sou o novo repórter por aqui, e não ligo se vocês, inúteis, vão gostar ou não. Apenas lidem com isso. Agora há algo menos entediante. O planeta Terra sumiu. Sim, o terceiro planeta do Sistema Solar desapareceu. Temos uma imagem amadora captada de uma estação espacial próxima do planeta. Vejam comigo. Não sabemos se a imagem é verdadeira, ou uma montagem do departamento de computação gráfica. Mas é o que temos. Ainda não se sabe o paradeiro do planeta, nem do astronauta do vídeo. E na verdade eu nem me importo. Eu não sei nem porque eu resolvi fazer isso. Eu não vou continuar aqui. Xingar as pessoas por pédio é uma coisa. Trabalhar no telejornal é outra completamente diferente. Então, deixa eu ver.